Salve, salve nação! Vamos embora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo é o campeão da Taça Guanabara e campeão estadual. Pela 38ª vez, o Flamengo é campeão invicto e teve a melhor campanha da história do estadual. Com apenas um gol sofrido em 15 jogos. Também teve a situação de Landin e Gabigol. A queda de braço, quem será que ganha? A reação da torcida faz crer que o Gabigol ganhou essa queda de braço em cima do Landin. A torcida querendo a renovação do Gabigol. E o Landin, momentaneamente, o que deu para entender pelas falas dele durante o podcast por aí, que ele não quer a tal renovação. E também, Carlinhos. Carlinhos, ex-atacante do Nova Iguaçu, é o novo atacante do Flamengo. Flamengo já chegou, já foi apresentado, já foi anunciado nas redes sociais. Então vamos ver aqui também o vídeo do Carlinhos, que já chegou no CT, tirou foto, vixou a camisa, falou um pouco aí. Então é isso aí, vamos embora para mais um vídeo aí. Deixe seu like e tamo junto aí. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? Carlinhos já chegou no Flamengo e já foi apresentado, né? Anúncio oficial, foto com a camisa. Essa foto é aquela famosa entrevista coletiva, né? Nesse domingo, o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu por 1x0, se consagrou campeão estadual pela 38ª vez. E um dia após o título, o Carlinhos já estava no CT do Flamengo aí, vestindo a camisa, tirando foto, fazendo tudo o que tinha direito, né? E, obviamente, eu vou trazer aqui os números do Carlinhos nesse campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, né? Enquanto vocês assistem aí, eu vou falar os números dele aqui, né? Carlinhos, 27 anos, né? E o novo atacante do Flamengo, né? Carlinhos no campeonato carioca, né? 14 jogos, 9 gols, o vice-artilheiro do campeonato, né? Uma assistência, 120 minutos para poder marcar um gol, né? Então ele, praticamente a cada um jogo e meio ele marcava um gol, vamos dizer assim. 45 finalizações no total, né? Durante o campeonato inteiro ele finalizou 45 vezes, né? Sendo 21 mais vezes no gol, né? Praticamente aí a metade, né? Na faixa ali de 45, 47%, né? 15 passos decisivos e a nota do Sofascor, né? Da onde eu estou tirando esses números aqui, 7,27, né? Então a média dele, né? Então o Carlinhos tem um número muito bom nesse campeonato carioca. Obviamente que o campeonato carioca não é parâmetro para as outras competições, mas um jogador que se destacou muito pelo time pequeno, que é o Nova Iguaçu, tem bons números e gols importantes contra o Botafogo, Flamengo, Vasco e outros Fluminenses também, os quatro grandes clubes aqui. Acho que é um jogador que chega com baixa expectativa e é sempre bom a gente ficar de olho, né? Então vamos acompanhar Carlinhos no Flamengo, o novo reforço do Mengão e é bom ficar de olho, né? Bom ficar de olho aqui e espero que ele vingue do Flamengo aí, tirando foto aí, já conheceu o CT. É isso aí, tamo junto. Espero que você gostou do vídeo e é nóis aí. Mas hoje o Varela, depois desse título, ele deu uma entrevista exclusiva aqui pra gente. E ele fala um pouco sobre a dificuldade de jogar no Brasil e ele aborda um ponto. Vamos ouvir o Varela. Acho que é um montão de coisas. A chegada ao Flamengo também não é fácil, o time é muito grande, a torcida cobra muito também. Mas quando eu comecei a jogar, também não jogava de linha de quatro. Aí comecei a jogar com o Vitor Pereira, que colocava na linha de três e eu por fora. E eu sempre cheguei de lateral. Então aí isso me dificultava um pouco. Também o resultado que a gente estava tenendo em 2023 não ajudava muito, aliás, time. Então foi uma sequência de muitas coisas que não estavam dando certo. Então aí também a situação estava se complicando mais. Ele está falando de posicionamento nessa parte. Ele também fala da sequência, do número de jogos, né? Que obviamente não é uma questão só do Flamengo. É uma questão dos clubes brasileiros que disputam muitas competições. Todos eles vão passar por isso. Mas é uma questão também para ser olhada. Lembrou de Vitor Pereira, hein? Nenhuma. Vitor Pereira. Yes! É todo o cara que fala do Vitor Pereira, dá uma raquetadinha nele. Você reparou? Ele foi sincero, né? Até expondo aí, né? Acho que ele não falou mal do Vitor Pereira. Ele disse o seguinte, o meu posicionamento para um estilo 3-5-2, né? Três zagueiras ele jogar de ala. Ele já está projetado à frente. Chega para substituir o El Avion, né? Que estava arrebentando. Aí entra naquele período de um Flamengo com dificuldades com esses treinadores. Não é só o Vitor Pereira, não, né? O Paulo Souza antes também teve dificuldade. E ele chegando como um jogador de seleção, né? Do Uruguai. A expectativa lá em cima. E ele explica aí que esse posicionamento dificultou ele. E a cobrança é grande mesmo. A atitude do Flamengo é a maior torcida do Brasil, gente. Então, quando ganha, Valéria? Todo mundo. Porque é tanto elogia, tanto tapinha nas costas. Mas quando perde, meu amigo, quando a coisa não ganha, a cobrança é na mesma proporção. É lá em cima. Quem joga no Flamengo tem que se acostumar com isso. E é maravilhoso jogar no Flamengo. É espetacular jogar no Flamengo. Ele está desfrutando disso. Entrar no Maracanã com a torcida do Flamengo é uma coisa diferente. E ele está desfrutando isso. Mas a arquibancada tem um peso em qualquer clube, né? Você, Pascoal, que já viu muita eleição, pode falar sobre isso. E sobre o quão claro é esse recado. Para mim, esse xingamento a Holandim, ele obviamente tem a ver com as declarações sobre o Gabigol. Claro. A manifestação da torcida. Porque o torcedor do Flamengo está absolutamente satisfeito, feliz com a conquista do título carioca. Mas tem ainda aquela decepção do ano passado, porque é inegável que o torcedor do Flamengo não gostou do que viu no ano passado. O Flamengo zerou de competições em termos de títulos no ano passado. Não ganhou o Carioca, não ganhou o Brasileiro, não ganhou o Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil. Não ganhou nada. A torcida ainda tem esse receio. O presidente do Flamengo fez aquelas declarações que a gente viu. Aí vaza, eu não sei como é que você manda um negócio para um cara que é seu amigo e vaza. Aí o cara já não é seu amigo. Entendeu? Você manda um negócio para um cara, vazou, então não tem parceria, não tem amizade nisso aí. Eu acho que é um negócio meio complicado. E aí, essa situação do Gabriel é uma situação muito, muito delicada. vem desde o final do ano passado, quando os dirigentes do Flamengo encaminham a renovação do Gabriel, vai na mesa do presidente, o presidente não assina, não assina, não assina, e depois diz que nem recebeu, não saber o que se tratava, a torcida sabe que... A torcida também não é tonta, não é boba, ela sabe o que está vendo. Sabe que esperava essa situação, que já tinha acontecido no ano passado, essa situação do Gabriel, a gente já tinha dito aqui. E essa situação do Gabriel acaba enveredando para a pena. E enveredou para uma pena de dois anos. Agora, fica essa pendência da renovação de contrato, a torcida do Flamengo parece que está muito claramente a favor do Gabriel, o presidente do Flamengo me parece que não está tão afim assim, então as coisas ficam mais ou menos desequilibradas. E a torcida deixou muito clara a sua manifestação a respeito. Entre o Gabriel e o presidente, quem eles preferem? É, não sei se é uma escolha entre um e outro, porque a gente sabe que na prática não é dessa maneira, mas assim, é um apoio a um ídolo do clube. Teve uma lição agora de gol mais bonito da história, dos 13 mil gols do Flamengo, e o gol do Gabriel contra o River Plate foi eleito. Então, acho que talvez isso demonstre a força da idolatria do Gabriel, por mais que não esteja mais como titular há algum tempo, e aí eu acho que tem toda uma questão do treinador também não ter esse amor profundo pelo Gabriel, como a diretoria agora parece que também não comprou. A gente tem, depois de ver essas imagens, quando você fala, Fernando, o Flamengo fez uma homenagem ao Gabriel, que não pode frequentar sequer o estádio, então botou um videozinho dele recebendo a medalha fora do estádio. É isso aí, a gente consegue ouvir? É curtinho assim, mas colocou na rede social para incluir de alguma maneira o Gabriel na comemoração. Ele merece todas as homenagens possíveis, né? Ele é o grande ídolo dessa geração, o grande símbolo, né? O cara que melhor conseguiu dialogar com a torcida do Flamengo, empilhou taças, cansou de ser decisivo, teve, de fato, uma última temporada abaixo. Na temporada de 2024, voltou mais cedo, se preparou na parte física, ainda até a proopção do técnico. Pelo ótimo momento, o Pedro é um reserva, e agora tem toda a situação aí da questão da punição com ele. Eu acho que o xingamento ali contra o Landin não é só por conta da declaração dele recente sobre o Gabigol. O Landin, ele é muito campeão como presidente do Flamengo. Sim. Só que em nenhum momento ele consegue, de fato, dialogar com o povo. Que o Gabriel faz muito bem, né? Ele faz muito bem. Ele não consegue se conectar, de fato, com a torcida do Flamengo. Tem uma situação que incomoda muito a torcida do Flamengo, que me incomoda demais. Nos momentos de crise, o Landin some. No momento de levantar a taça, ele está lá para tirar foto. Então isso incomoda muito também a torcida do Flamengo, porque na última temporada, as digitais do fracasso são do Landin, são do Braz. Eu acho que em várias oportunidades essa direção do Flamengo não tratou bem os ídolos dessa geração atual. Mas, para ser justo, eu não vi, na declaração dele, sobre o Gabigol, nenhum absurdo e nenhum desrespeito. Porque aí eu acho que tem que ser uma avaliação mais fria do que é o futebol, do que é um planejamento. A gente dá muita pancada quando erram no planejamento. O Gabigol representa demais para o Flamengo. Só o torcedor rubro-negro sabe sobre isso. Só que, de fato, o pedido do Gabigol, o último, foi um pedido bem acima. E fora da realidade do nível do futebol que ele está apresentando agora. Então, assim, para o Fica-Gabigol acontecer, eu entendo que tem que ser um diálogo, um acordo que o Gabigol também talvez precise ceder e entender um pouco o momento dele. Agora, como é que fica para você negociar esse contrato? Ele tem uma suspensão, por enquanto, em um problema que ele gerou. Porque foi infantil, porque foi marrento, assim, desnecessário o que ele fez na questão lá do antidoping. Já tem essa questão, que é um problema. Você tem uma outra questão, que ele caiu fisicamente e tecnicamente. Então, assim, vai investir tão alto assim, tem que ver até que ponto também o Gabigol vai ter o desejo de permanecer. É um diálogo. O Flamengo também precisa pensar no melhor para a sequência do projeto. Agora, esse cara merece todo o respeito do mundo. Merece todas as homenagens possíveis do mundo, porque nessa relação, nesse casamento de muitas alegrias, o Gabigol também entregou muito para o Flamengo e vice-versa. Mas eu acho que o xingamento ali vai além do Gabigol, Dani. O torcedor do Flamengo não se sente representado pelo Landim. Existe um distanciamento por posicionamentos que ele teve, posicionamentos, para mim, equivocados que ele teve no passado, pelos erros dentro da gestão esportiva mesmo, do futebol, que incomodam muito a torcida. Óbvio, o que a gestão Landim fez na reestruturação financeira e administrativa é fundamental. É um modelo que começou lá desde a época do Bandeira de Mello. O Flamengo praticamente não tem dívida. Esses caras fizeram, de fato, um trabalho muito sério. Mas na hora de você dialogar com o povo, dialogar com a torcida, eles falham muito, falham demais. E aí, Zinho, é o que o Gabriel representa, né? É o cara que está no cantinho do campo e vai lá e canta música junto com a arquibancada. É o não rubro negro que vê o menininho fazendo o bracinho do Gabriel para comemorar um gol. O Gabriel tem uma identificação com o Flamengo e a torcida do Flamengo, que talvez seja o que o Dona está falando, que é o que falta para a diretoria. Você, Pascoal, tem opiniões diferentes em relação a essa renovação. Eu vou mais para o seu lado, eu não acho que o Gabriel agora vai poder fazer as mesmas exigências. Você vê uma convergência de ideias para renovar o contrato? Não, eu vejo assim, eu não vou entrar para o lado da paixão. A arquibancada ali é a paixão. O ídolo é o jogador, não é o dirigente. Há um reconhecimento sempre dos trabalhos de presidente, de clube. Claro que na minha época antiga, se você falar de Márcio Braga, de Jorge Elal, dessa turma, esses caras são ídolos, são marcantes na história do Flamengo. Eu reconheço e admiro a gestão que foi dita aí pelo Fernando Campos, que começa com bandeira, o Flamengo de hoje é um Flamengo totalmente diferente, até da minha época. Então, assim, esses caras têm muito mérito. E a função deles é essa, é administrar o clube, organizar o clube. E isso o Flamengo hoje é uma potência. Sempre foi, esportivamente, dentro de campo, a grandeza, o gigante Flamengo, sempre foi. Títulos, jogadores, torcida, espetacular. Mas era uma bagunça, era uma bagunça. Eu joguei no Flamengo três meses, salário atrasado. E a gente entrava em campo e honrava, ia lá, ia jogava. Eu fui vendido do Flamengo contra a minha vontade. Eu não queria sair do Flamengo. Tão enraizado, eu não queria sair do Flamengo. Eu fui vendido porque o clube não tinha dinheiro pra pagar o salário da gente. Então eu fui vendido pra que com essa grana pagasse. Joga, tá no jornal da época, é só você puxar lá. Tô aqui criticando, não. Mas não era só o Flamengo, não. Muitos clubes viviam assim. Hoje ainda tem, né? Muitos clubes endividados, devendo a imagem, isso e aquilo. Então se o Flamengo hoje, além de ser a potência dentro de campo, com o time que tem, com os jogadores que tem, e com a torcida nem se fala que tem, disparada a maior torcida, em termos de administração de estrutura, o que o Flamengo cresceu, o que o Flamengo faltou hoje é um estádio. Ter o seu estádio próprio. Tem sempre essa briga do Maracanã, do Maracanã. E eu acho que o Maracanã é do povo, são todos os torcedores do Rio de Janeiro e do Brasil, mas hoje é o Flamengo e Fluminense que administram esse estádio. E é muito bom, né? Pra ter jogo dos grandes clubes no Maracanã. Mas voltando ao assunto, achei exagerada essa cobrança. Esse xingamento na hora de mais um título, dessa gestão, eu acho que assim, subiu um pouco esse tom. Você cobrar, você reclamar, mas é a paixão. É a paixão. Enquanto a paixão é difícil você ficar opinando. Eu, particularmente, acho que foi muito ofensivo, agressivo. O palavrão que foi dito ali. E eu acho que ele está vendo o melhor para o Flamengo. Ele não está indo pela paixão. Porque o Gabigol é ídolo. O Gabigol é histórico. O Gabigol é incrível. Incrível. Não foi assim? Esse gol que foi eleito, o gol nesses 13 mil gols do Flamengo, foi eleito, mas nem de beleza. É de importância. Por isso que eu imitei. Incrível. E eu estava com o Pascoal ao lado do João Guilherme. Nós estávamos. Nós estávamos nesse momento histórico. E eu vibrei junto com o Gabigol. Eu vibrei ali na hora do gol que o João Guilherme narrou. Maravilhoso, espetacular. E aí, essa votação, é claro que entra a garotada mais nova, gente. Né? A gente das antiga lá. Tu acha que o pessoal votou nos gols do Nunes no Mundial de Clubes contra o Liverpool? Que é gol mais importante do Zico? É, que está mais fresco na memória, né? Mas então, internet, internet é mais... A gente sabe como é que é. É mais legal. Esse gol é marcante, é demais. E o Gabigol está na história. Está lá em cima. Só que o Landin, com a sua direção, estão vendo friamente a situação. E a situação é, um jogador que nesse momento, infelizmente, está suspenso, não por culpa do Flamengo, não por culpa da torcida do Flamengo, não por culpa do Landin, por culpa do Gabigol. Foi a atitude dele, infelizmente. Infelizmente. Eu adoraria ver o Gabigol jogando, que ele nos faz bem, o jogo dele. Baita de um jogador, importantíssimo. Mas as atitudes, o comportamento dele, que o levaram a ser punido. O Landin não tem culpa. Então, assim, ele está pensando friamente. Eu estou pensando, o Pascoal foi gerente de futebol também. Gente, o cara não está jogando. Eu não sei como é que essa punição vai ficar. Por que eu vou renovar esse contrato? Ah, pela história que ele tem no clube? Lindo, maravilhoso e tudo. Mas qual é o salário que ele está pedindo? Qual é o salário que ele quer? Alto. Opa, peraí. Eu reconheço, tem essa história linda, maravilhosa, mas o momento é da gente sentar e renegociar, e conversar. Não tem pressa disso. Vamos ver como é que vai ser essa punição. Eu entendo a postura do Landin. Eu só não entendo ele ter ido em podcast e ficar falando. Aí é um erro do Landin. Ele tinha que conversar isso com a sua diretoria, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, com o seu grupo ali. Ir para podcast, ficar falando, dando entrevista, não era para fazer. Errou, errou. Mas eu entendo esse mecanismo que ele está levando, gente. A calma na renovação, né, Zinho? Tomara que ele volte a jogar. É, tomara que ele volte a jogar, que essa punição diminua. Mas vai diminuir? Aí eu vou pagar, eu não vou falar números aqui, mas é um dos maiores salários do futebol brasileiro. Para um cara que não sei se vai continuar mais um ano suspenso, então assim, o cara tem que botar o pé no chão, esperar, e está vendo a administração, está vendo o melhor para o clube financeiramente. É isso. E ele falou, eu entendi assim, vamos fazer uma proposta. Aí ele vai decidir, se quer ficar ou não. Foi o que nós fizemos para o Everton Ribeiro, para o A, para o B, para o C, ele falou isso. Ele não falou que não vai renovar, que não quer renovar, que não está pensando no Gabigol. Não. no momento certo, vamos esperar o que está acontecendo, faremos uma proposta, dentro daquilo que a gente acha que é o melhor, ou seja, ele está vivendo esse momento agora. Então eu entendi muito bem o que o Clandinho falou. Um passo de cada vez para olhar financeiramente, a torcida tem todo o direito de aplaudir o Gabriel, e a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Com calma, para pensar na renovação. Agora, sem calma para a gente ir embora, porque acabou nosso tempo aqui, os portos sempre... Então é isso aí, como você viu, o Carlinho já foi apresentado aí tudo certinho, eu cheguei também no início do vídeo a falar os números dele, 14 gols no... 14 jogos no Campeonato Carioca, 9 gols e 1 assistência, e o tempo médio para marcar um gol era de 120 minutos, e mais ou menos ele... um jogo e meio, para... a cada um jogo e meio ele marcava um gol. Então é um bom atacante, ele chega com baixa expectativa, obviamente, porque o titular é o Pedro, e o Gabigol está suspenso, sabemos o motivo aí, né? Então é aquilo, é um jogador que a gente pode confiar, tem bons números aí, diante dos 4 grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, pelo Nagoa Sul, então é aquilo. Gente, vamos ficar de olho no jogador, né? Vamos ver como que ele vai desempenhar aí, e quando o Pedro não estiver disponível, ele entra, né? Eu posso até fazer uma dupla entre ele e Pedro, quando o Flamengo estiver perdendo o jogo, por acaso aí. Então, é um jogador que chega com baixa expectativa, como eu disse, e a gente, é, a gente vai ficar de olho nele, e ele é, a característica dele de jogo é estilo Pedro, né? Centro-avante lá, que faz pivô, tem uma, é um bom jogador sim, e ele me lembra muito o Hernani Brocador na época, né? O Hernani Brocador assim que chegou, com baixa expectativa, e fez o que fez no Flamengo, né? E a expectativa é baixa, mas, se ele conseguir pelo menos marcar 10 gols, 10, 12 gols nessa temporada, eu acho que já valeu a pena, né? Gols importantes pelo Flamengo, né? É isso aí, e tamo junto aí.